Olá pessoal, sou a Lourdes do Orquidário Vale do Rio Doce de Governador Valadares. Esse aqui é o plantio perfeito. Por que perfeito? Porque nesses 23 anos que eu estou aprendendo, descobri que a melhor madeira que tem para o orquídeo é o sanção do campo. Olhem para vocês verem, eu tirei a catleia, lavei as raízes dela, coloquei no eurotex e amarrei aqui no sanção do lado liso. Olha que perfeição, olha já o broto da floração, olha que linda. O que eu posso fazer agora? Eu posso acoplar no cachepô. Está vendo? Tirei a casca desse lado, olha a raiz, parece que tem até uma haste. Olha que coisa linda, esse é o plantio perfeito. O melhor plantio, gente, que tem é madeira, que a orquídeo fica bem natural. Olhem para vocês verem se tem excesso de coisa nela. Coloquei um pouquinho de esfagno. Primeiro eu coloquei ela pura, depois eu coloquei um pouquinho de esfagno. Esse é o plantio perfeito. Tchau, tchau!